Pegou, oi! Pegou, oi! Pegou, oi! Hã? Pô! Piau! A água ajuda ele! Tá ficando muito rápido! O ruim é o jeito de estar trabalhando essa vara! Tinha que tirar essa vara azul daí, não? Não, rapaz! Vamos ver que peixe que é esse aqui! Pequeno! Piau bonito, senhor! Cebista! Olha o pulsado do seu lado! É, oi! Bonito, mas bonito mesmo! E eu peguei outro aqui! Ih, porque eu quero filmar o seu! O seu é maior! Olha o peau de aço de três pintas que você falou! Bonito, viu? Bonito, mas bonito mesmo! Eu vou soltar o meu aqui! Pra poder filmar o seu! Olha o peau de três pintas aqui que você falou! Com o aço! Esse é o peau verdadeiro! Uh! Foi embora! Nossa! Que peau bonito que meu pai pegou agora, viu? O meu era filhotinho! Olha o peauzinho! Olha o peau bonito! Oh! Bonito! Bonito! Aí, gente! Piauzão desse! Bonito mesmo! É bom! É bom! É bom! desmissão! É cansado! É o laço! Essa vara azul tirada é isso! E ao mesmo! O que é o leço? Cuidado só com o pau aí Olha o pau, o pau de baixo Aqui é o aço de novo Na hora que ele vê a superfície Fica doido Tira um pouco de linha Bonito Os parasita O sato está aí do seu lado Pode abrir um desse ali, tem milho de exo Tem o que? Ah, com certeza Aço mesmo Aço Esse peixe ele adaptou fácil demais na bacia, né, Su? Tanto está tendo dele Aí, pode saltar Bonitaço Belo peixe Quieto agora Aí, bichinho Está dando uma chance só na puxada Mas, piauzinho bruto Vai ser maiorzinho um pouco Ó, varinha Rapaz Rapaz Acho que é um piau maiorzinho agora Piau bonito É verdadeiro? É Esse é bonito Esse é bonito É, pai, estou preocupado quando as bolinhas acabam Olha Aê, bichão Rapaz 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 Olha o piauzão Acho que foi o maior da temporada Eu peguei Estou pegando eles mais no meio agora É, isso mesmo Espera aí, piauzinho Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Todo peixe que é de piracema, ele é diferente É bonito, viu, senhor É verdadeiro, né Esse aqui é a largura dele, senhor Ô, piau, viu, pai Esse é bonito, viu Bonito, é a largura dele Ô, piauzão bonito Esse é o verdadeiro piau do São Francisco Esse aqui é piau de mais dois quilos, gente Uma trizona Vamos soltar ele pra vida Vai com tudo Hum, peguei ele, senhor No milho Nossa, eu tô com peixe aqui, senhor Aê, bichinho, velho Aê, bichinho, velho Aqui é o açu Dá a linha, senhor Atrapalha, não Só cê dá a linha, aí O pior, você pode ver Ele briga quando ele vê a luz Enquanto ele não vê a luz E fica Nossa, pai, eu não sei se você recupera esse trem mais, não Você vai decortar essa linha agora, hein Ah? Uma burrada minha também Tirar da linha, né, senhor Acontece Nossa senhora Tá aqui Não, que é o açu Nossa senhora Parasita nesses peixes Nossa senhora O que mais tem O pior desse dá uma frita Mais um Piauçu Pegando a bolinha Quase meio dia E os bichinhos estão saindo ainda Manda pra cá Não, peraí Vou te ajudar Aí, bichão Pequeno? Não é grandão, não Mas é Piau Piau Açua Tá dando cabeçada Pacu Ah, um pacuzinho Você vê Bichinho Doido Na queda Rapaz Mais um peixinho Na ceva Esse já é maiorzinho Pacuzito Isso Vai molhando tudo Rapaz Aonde? Aí, Daniel Não deixa não Uma trinchã Uma trinchã Bonita Só joga a quirela Falando com você Ah, soltou A imagem não tá ficando legal Por conta do sol Por que, Daniel? Deu um nó Na ponta da vaga